Ele tá dentro do carro, né? Oxe! Se fudeu, pegou ele cheio Aqui agora, pessoal, em Gaís Nada de gaibu, viu? Não, mas esse Jadeus ele não matou com a cabeça Isso aqui, isso aqui no... No braço tudinho foi tudo A perna dele não pegou É, tá tranquilo A perna dele tá solta? Tá tranquilo, tem posições, tá solta É necessário chegar a viatura Tirar ele com a prancha Eu não tenho prancha Não tem hemorragia, tá tranquilo Entendeu? Conversar com ele aí como ajeitado Só vem com isso aí Ele tá tranquilo aí, hein, bai Ó Tem zona de cheio Tem zona de cheio Tem que bater ele Perdeu o controle Aí ele Quando ele passou mal Deu um bugilo A avenida passou mal Deu um bugilo Boa Não pegou ninguém, hein, rapaz Foi Caminhão desse pegar alguém de moto Vindo assim Oxe, já era Um chai dessa Eu peço Passar A rodoviária ali Põe, falando rodoviária Pede pra ela vim e ligar É mais rápido É É Já ligaram Pessoa mãe não Já ligaram para o governo Negócio de governo Isso aí Tá vindo ele Tá vindo Não Tá vindo Tá vindo Aqui Não dá nem para jogar para lá Tirar de cima ali